A história está escrito O protetor nos humildes Um olha cheio de amor O homem dos cabelos nobres Na história escrito deixou Que o mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor A história não é lenda Reflete a realidade Este homem veio ao mundo Pra salvar a humanidade Seguido por seus apóstolos Pregando a fé e o amor O homem dos cabelos nobres Na história escrito deixou Que o mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Disse o Salvador do mundo Que todos somos irmãos Por intermédio de Eva E do nosso pai Adão Com suas mãos poderosas Aliviava qualquer dor O homem dos cabelos nobres Com suas mãos Na história escrito deixou Que o mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Nesses versos Nesses versos não consigo Dizer tudo o que ele fez Basta gritar para o mundo E ele é o rei dos leis E ele é o rei dos leis Na sua santa doutrina Todos devem dar valor O homem dos cabelos nobres Na história escrito deixou Que o mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor O homem dos cabelos nobres Na história escrito deixou Na história escrito deixou Que o mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor O homem dos cabelos nobres O homem dos cabelos nobres O homem dos cabelos nobres Obrigado.